As condições de estabilidade retornam aqui para o estado e nossa região, né? Inibindo a formação de nuvens associadas à ocorrência de chuva. E a previsão para hoje é de céu claro, parcialmente nublado, sem chuva, Carla. Hoje a máxima prevista é de 26 graus, mínimo registrado hoje no campo da Bela Vista foi 12 graus, Carla. Muita neblina nesse comecinho de manhã, né, Budi? Quem vai pegar a estrada precisa tomar cuidado, aumentar a cautela. Ah, sim, porque agora aconteceu muito calor ontem, a tarde, né, também chegou a 26 graus. Aí entrou uma massa de ar um pouquinho mais fria, então acho a formação de nevoeiro, principalmente nas baixadas, né, que é um pouquinho mais frio, fica mais intenso e mais umida com alguns rios, né? E nós fechamos o mês de maio com o acumulado de 28,9 e o esperado era 60,9, Carla. Nossa, então nós temos aí somente metade do esperado. Metade do esperado, vamos ver se o mês de junho, né, ano passado choveu 79 e a média 46, vamos ver se mês de junho entra um pouquinho mais de chuva para nós, né, vamos ver se próxima semana começa com previsão de chuva, Carla. Abril também foi baixíssimo em relação à média esperada, né, Burigo? Abril sim, abril era esperado 78, choveu só 11, né, então nós já vimos desde fevereiro abaixo da média, Carla. Esperamos então que o mês de junho compense um pouquinho essa defasagem, que é a situação complicada, já até no cenário nacional aí se falou no irracionamento de energia elétrica, a situação começa a se complicar realmente esse ano novamente, né, Burigo? Assim, o ano passado já foi abaixo da média o acumulado ano, esse ano continua, né, as chuvas abaixo da média, isso é preocupante, como você falou agora, os reservatórios, né, as usinas são tudo bem baixos, né, isso é preocupante e a falta de água também em algumas regiões, né, Carla? Com certeza, tem cidade aí já pensando em implantar racionamento, algumas notícias falando sobre a disponibilidade, né, de água muito reduzida em várias cidades. Burigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia, um bom trabalho. Pra vocês também, um bom dia, um bom trabalho, um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC